E beleza pessoal, aqui é o Trax e hoje vocês vão precisar mais um vídeo Dessa semana eu vou estar aqui para mostrar para vocês como instalar More Explosives Mod More Explosives Vocês vão precisar do More Explosives Mod E eles vão precisar do Minecraft Forge atualizado Pode ser universal Então vamos lá fechar aqui Bota aí AppData % .minecraft bin Minecraft .minecraft Agora se você estiver aqui coloque os dois Asi se seleciona tudo Coloque primeiro o Forge Vai no More Explosives E para você ver se Uma irregular iba para você salvar Você não pode ter nenhum mod no seu minecraft nem resumo de map nem opt in fire dá erro não vai pegar nada então vocês vão pôr tudo aqui e para ver se isso der certo vocês vão ter que ver a pasta em mod explosivos aqui eu já fiz um vídeo com esse com esse mod galera é fácil é só jogar tudo lá no minecraft e jogar lá passem lá no meu vídeo que vai ta na descrição o link para você saber mais sobre ele valeu fui ah like favorito no vídeo valeu galera like viu se você não gostou também me dê dislike ai fui